e aí galera do pescas e dicas beleza com vocês bom hoje eu venho trazer um vídeo diferente tá eu não fiz nenhum vídeo ainda a respeito desse assunto e andei procurando pelo youtube pelo menos até a data de hoje até quando eu tô fazendo esse vídeo aqui não tem ninguém assim mostrando exatamente como é que funciona a pescaria de lula e também o material usado para pescar lula tá a gente tem aqui alguns tipos a gente tem alguns tipos aqui e eu vou especificar para vocês assim quais são os tipos quais são os melhores tá bom e aí vocês se vocês morar em algum lugar que tem algum costão é muito bom tá principalmente nessa época de verão na época de verão pescaria de lula em costão é a coisa certa entendeu e uma pescaria gostosa e lula um é gostoso também para comer e também é uma ótima isca a própria lula também é uma ótima isca para pegar vários outros peixes tá então vamos começar aqui ó a gente tem esses food jig tá é que a gente chama de esse formato aqui a gente chama de camarão 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 cê é um camarão 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 para pegar lula está vendo ele tem essa parte aqui atrás que a fisga tá depois eu vou mostrar como é que faz para melhorar a potencialidade assim de pesca dela tá bom tem esse aqui que a gente chama de camarão que então forma de um camarãozinho tem esse outro aqui ó, cobrir, ele é bom mesmo, tá até grudando aqui no dedo, vamos lá, é, esse aqui é o que a gente chama de peixinho pra pegar lula, tá vendo a diferença de um pro outro, tá, um é o camarão, o outro é o peixinho, e tem outros formatos do peixinho aqui ó, tem outras cores, no caso esse aqui é um pouquinho mais barrigudo, tá vendo, tem esse outro camarão aqui também ó, menorzinho, e as cores também influenciam bastante, vocês tão vendo que eu tô, eu sempre tô priorizando a rosa, porque o rosa ele é bem matador, tá, é uma cor que eu costumo matar muito, muita lula, tem o laranja também, esse aqui eu até fiz uma pescaria, nem limpei ainda, tá preso com um elástico aqui, vou explicar pra vocês também sobre isso, tá, e isso aqui você pode usar na linha, você tem que usar um material leve, uma vara, uma vara leve, tá, de preferência uma vara telescópica leve, com mulinete micro ou um mulinete pequeno, uma linha bem fina, você não precisa de linha grossa, porque a lula ela não é, ela só faz uma força assim na hora de sair, mas ela é leve, tá, então eu recomendo vocês usar um material leve pra pesca de lula, tá bom, e o seguinte, vocês tem duas maneiras, você pode pescar lula ó, usando esse tipo de boinha aqui, tá, ou esse tipo de boia aqui também é muito bom, eu até acho melhor essa aqui, tá bom, que ela acusa melhor do que essa, quando a lula bate, esse tipo aqui também é um pouquinho mais, um pouquinho mais grossa, tá, e essa aqui também é muito boa, é mais baratinha que tem no mercado e, pô, é super boa também, mas eu costumo usar a combinação com essa aqui, com um peixinho rosa, que pra mim o peixinho mata mais do que o camarão até, tá, e a gente tem outras opções aqui, vamos lá, tem esse tipo aqui de peixe também ó, que eu tô pegando aqui, olha aqui, tá vendo, aqui ó, também mata muito bem, tá, tem outras opções, o que a gente chama aqui, pelo menos aqui no Rio, a gente chama de, aqui no Rio de Janeiro, a gente chama aí de chumbinho, que ela é feita com chumbo de tarrafa, tá, é passada uma linha no chumbo de tarrafa e é colocada a, usar a garela aqui na frente, que é onde a lula agarra, tá, porque a, quando a gente tá pescando, a gente faz um movimento e aí a lula vem, pega aqui e prende aqui, então ela fica, tá vendo, ela agarra muito bem, tá, então a lula vem tranquilo, tem esse outro, esse outro chumbinho aqui também que é menor, tá vendo, você pode até fazer uma combinação no próprio chicote, você pode usar um desse e um desse, certo, vocês podem usar os dois tipos, tá, no mesmo chicote, deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode mostrar, tem esse outro tipo aqui também, ó, esse aqui, essa partezinha aqui é fluorescente, tá, então tudo que é fluorescente é bom também pra chamar lula também, entendeu, então esse aqui também é um material assim, não é, não é o melhor material que tem pra pescar lula não, na minha opinião é o melhor material que tem pra pescar lula é esse tipo de peixinho aqui, tá, mas esse aqui quebra um galho bem legal também, e tem até, é, se você tiver sem aonde comprar no momento tal, tem até um materialzinho aqui que eu fiz, tá, já tem um tempo que eu fiz e tava guardado, mas é só pra mostrar pra vocês que vocês podem fazer o material de vocês também, aqui é o seguinte, aqui eu peguei uma caneta, o corpo de uma caneta, você pega o corpo de uma caneta qualquer, aqui atrás você prende um arame, ó, você, você coloca aqui no fundo um, deixa eu ver se tá pra mostrar aqui, aqui, você coloca aqui no fundo, coloca um durepoxy, tá, e coloca um, um, um arame torcido aqui dentro, pra ele fazer essa alça, aí aqui ó, você vem, aí que que cê faz, você faz a mesma coisa, coloca um durepoxy aqui no que seria a ponta da caneta, tá, e você prende vários anzóis, ó, você prende vários anzóis, aí você consegue fazer essa isca, eu fiz algumas, eu tenho várias feitas, dá pra quebrar um lugar legal, olha aqui, não, 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 não é bonito, não tá bonito, mas eu fiz no dia, na pressa, assim, que eu tava sem isca uma vez, eu fiz isso aqui, e até que matei bastante lula, tem esse curtinho aqui também que eu fiz, ó, tudo com pontinha de caneta, essa aqui seria a parte de baixo de uma daquelas caneta que, que abre a parte de cima, aí fiz com a parte de baixo, tá vendo? Então, quer dizer, cê tem bastante opção, agora, você vai perguntar, tá, mas eu peio, aí a lula vai pegar num, 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 num peixinho, assim, num camarão, assim, puro, pega, porque o próprio movimento, quando cê tá pescando, tá, ela vai fazendo assim na água, uma coisa meio assim, aí a lula vê e vem aqui por trás e, pum, pega e fica presa, tá vendo? Fica presa aqui, agora, se você quiser dar uma turbinada, eu vou te mostrar o seguinte, cê corta uma fatia de lula, vamos fazer o que que isso aqui é uma fatia de lula, tá, na verdade, isso aqui é um pedaço de pano que eu cortei pra mostrar pra vocês, tá, mas vocês fazem de conta que isso aqui é um pedaço de lula que você cortou, tá, inclusive, cê pode até no começo da pescaria pescar sem nada, aí a primeira lula que sair, você coloca, cê tira uma fatia da lula e cê vai fazer o seguinte, cê vai pegar a barriga, tá, do, do, do camarão ou do peixe, tá, deixa até mostrar nesse peixinho aqui que fica melhor, você vai pegar, as pedaço de lula aqui, o que seria a pedaço de lula, cê vai prender aqui, ó, deixa eu pegar um foco legal aqui, tá vendo? Cê vai prender aqui, tá, aí você vai pegar o elastricor, que é esse tipo de linha aqui, elástica, ó, aqui, ó, tá vendo? É um tipo de linha elástica, ó, tá, isso aqui é super legal pra você botar, quando cê botar isca no anzol, você bota esse elastricor que cê não vai perder a isca e, e o peixe vai ter mais dificuldade pra roubar isca também e no arremesso você também não vai perder, tá? bom, mas aí cê coloca, vamos dizer que isso aqui é a isca, a pedaço de lula, cê coloca aqui na barriga do peixe e começa a enrolar, olha aqui, cê vem enrolando, eu não vou prender muito, que é só pra vocês terem uma ideia, mas o legal é cês prenderem bem, tá? Cê vem, enrola, 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 enrola bem mesmo, tá bom? E corta aqui, ó, cortou, tá? Mas o legal é isso aqui tá bem na barriga assim, tá? Então, vou dizer, cê prender um pedaço de lula aqui na barriga do peixe, ou do camarãozinho, no caso, se for, tá? Aí aqui na ponta você vai colocar um snapzinho, um grampinho e depois alinha direto, porque o snap é legal, porque se essa isca não tiver dando muito efeito, aí você abre o snap e bum, já troca, já bota outro, tá bom? Então, quer dizer, aí você bota, você prende um filézinho de lula na barriga do peixe, faz de conta que isso aqui é um filé de lula, tá? Cê prende na barriga do peixe que, poxa, aí vai potencializar assim mil por cento assim a tua pescaria de lula, entendeu? Se cê tava pegando uma lula a cada dez minutos aqui, sem nada, um dia que tá dando bem, você vai pegar uma a cada dois minutos, entendeu? que se o cardão tiver, é, no momento, você, a lula ataca assim, é uma, acho que é uma a cada um minuto, você recolhe a lula e na mesma hora já, cê joga, já tá batendo outro, tá? E é que nem eu falei antes, você pode fazer um chicote duplo, depois eu vou ensinar a fazer como é que faz, é, se cês quiserem eu mostro como é que faz um chicote pra lula, tá bom? Mas aí cês podem fazer uma combinação de um peixinho desse com um chumbinho, aí cê vai botar o chumbinho na parte de baixo e o peixinho na parte de cima, pra ele ficar flutuando e o chumbinho descer. E outra coisa que eu acho que eu esqueci de falar aqui, você vai usar a boinha e vai botar talvez um metro e meio, dois metros de linha de pra baixo assim, pra pro peixinho ficar lá embaixo, na altura da lula, que ela fica mais ou menos um metro e meio, dois metros, dependendo do dia, tá? Ou então cê pode fazer sem a boia, tá bom? Joga, só o peixinho direto e joga só o peixinho e vem recolhendo lá no fundo, ele vai vim nadando e muitas vezes é até mais eficiente essa pescaria só dele puro do que com a com a boia. Eu, particularmente, prefiro mais pescar sem boia, sem nada, jogo lá no fundo, eu boto dois peixinhos, aí no caso não é legal botar o chumbo não, tá? Aí cê coloca dois peixinhos, um camarão e um peixinho, tá? E... às vezes costuma vim até um dublê, né? Duas lulas, uma em cada peixinho, tá? Então, gente, a dica que eu dei hoje é essa, tá bom? Cês podem ver o materialzinho de lula que tem aí. Tá legal? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca embaixo nos comentários a dúvida que vocês têm, tá? Aqui eu vou ter o maior prazer em responder pra vocês, tá legal? Não esquece, ó, usem o elástico que isso aqui facilita muito assim pra prender a isca, pra prender a isca no onzol quando cê tiver pescando linha de fundo e pra prender um pedaço de lula aqui no peixinho também, tá? Então, gente, podem perguntar à vontade que eu tô aqui pra isso e se inscrevam no canal pra vocês receberem os próximos vídeos, todas as novidades, acompanhar nossas pescarias, tá legal? Acompanhar as nossas dicas também, que tem muita dica pela frente pra vir aí, acho que não vai acabar nunca, tá bom? E... se você gostou desse vídeo, por favor, peço que clique em gostei, porque você clicando em gostei, gente, vocês ajudam a divulgar o vídeo, então outras pessoas vão ver esse vídeo, até porque, como eu falei, eu procurei até a data de hoje, pelo menos, eu não achei nenhum vídeo falando a respeito de o material todo que usa, pegar lula, tal, direitinho, tá? E... então, clique em gostei pra ajudar a divulgar o vídeo, se você puder, favorita o vídeo pra gente, tá legal? Que ajuda a divulgar mais ainda, e, gente, não esquece, bota nos comentários aí embaixo, o que vocês querem saber mais, se... às vezes vocês podem olhar nos vídeos que a gente tem aí, de repente não tem a dica que você quer, bota uma sugestão de vídeo aí, que a gente, se for possível, a gente vai fazer o vídeo que você quer, tá legal? Então é isso, gente, obrigado pela atenção de vocês, não esqueçam, por favor, de dar aquele likezinho, pra ajudar a divulgar o vídeo, valeu? Até o próximo vídeo, um abraço, e tchau!